Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Quero perguntar para você, já está seguindo a gente lá no Instagram? Se não tiver, segue o canal lá no Instagram, marque alguém na foto em que está eu, meu pai e meu irmão e você já vai estar concorrendo a uma caneca e uma camiseta, uma caneca como essa aqui. E uma camiseta, tem a minha filha que foi a modelo lá com a foto da camiseta, para vocês verem como que é. Além disso, siga a gente aqui no Twitter, arroba danielbarros38, você também vai concorrer lá e por fim vou fazer um sorteio também aqui no canal. Não consigo dar uma camiseta para cada um, uma caneca para cada um, mas vou sortear algumas aí para contemplar, para um modo de agradecer vocês pela ajuda, pelo empenho, pela confiança que vocês têm na gente, tá certo? Além disso, vou sortear aí durante o decorrer do tempo, sortear livros, sempre estar sorteando algum brinde aí para agradar também vocês aí, porque vocês dão uma força tremenda para nós, tá? Além disso, pedi para você aí, meu pai está pertinho de completar 100 mil inscritos no canal dele, o pai do questione-se, tá? Se inscreve lá no canal se você não for inscrito, ele já está com cerca de 90 mil inscritos lá, então dá essa força aí, tá bom? Então, a esquerda, eu adoro quando eu vou dar notícia e eu sei que a esquerda pira com essas notícias, notícias boas são gostosas de passar para vocês, tá? Não tem muito assim o que comentar porque os números falam por si só, e aí você vai no Twitter, você vê Paulo Pimenta, você vê o Humberto Costa, você vê o Haddad, você vê todos esses caras aí loucos da vida, porque eles querem o quê? Notícias ruins, mas as notícias que nós temos são boas, são ótimas, tá? Então eu vou colocar na tela para que vocês vejam, eu não gosto de ficar eu falando sem mostrar, eu gosto de mostrar que é para vocês verem a fonte e não precisa acreditar em mim, no que o Daniel está dizendo, verifiquem a fonte, tá? Vou por aqui, ó, Brasil tem a melhor criação de empregos da história em outubro. Esse foi o quarto mês positivo de criação de empregos de acordo com os dados oficiais do governo. A economia do Brasil gerou 394.989 empregos com carteira assinada, tá? Veja que é com carteira assinada, você tem ainda novos MEIs que são abertos, pessoas que estão prestando serviços, você tem novas empresas abertas, pessoas que deixaram de trabalhar para os outros e abriram suas próprias empresas, então você tem aí diversas, as pessoas que trabalham sem registro, tudo isso é conta, tá certo? Você vê, você vê no dia a dia, mas não está aqui nesses números oficiais, isso é só com carteira assinada, tá bem? Somente carteira assinada. A economia do Brasil gerou 394.989 empregos com carteira assinada no mês de outubro. O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. Este foi o melhor resultado para meses de outubro, desde o início da série histórica em 1992. Os dados estão presentes no levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, 26. Este foi o quarto mês positivo de criação de empregos com carteira assinada, de acordo com os dados oficiais do governo Jair Bolsonaro. Até então, o melhor valor para esse período havia sido registrado em 2009, quando foram abertas 230.956 vagas com carteira assinada. Apesar do bom crescimento dos empregos formais, nos últimos três meses, o Ministério da Economia informou que ainda não houve recuperação das perdas registradas entre março e maio deste ano, em meio às medidas restritivas impostas para conter a pandemia de coronavírus, tá? Aí eu fiquei intrigado, falei, vamos ver, será que está tão diferente assim a balança? Será que nós temos muito mais desempregados do que empregados no ano? Vamos ver. Aí eu fui olhar os dados oficiais do CAGED, tá? Nós temos o gráfico aqui, ó, que mostra a evolução mês a mês, tá? Então nós tivemos aqui, ó, 114.711 empregos em janeiro, saldo positivo. 225.394 em fevereiro e março já teve uma queda, 268.699. Em abril a coisa pegou, perdemos quase um milhão de empregos. Depois, em maio, 363.000. Em junho, já foi um saldo bem menor, 25.327 negativo. Aí começou o positivo em julho. 139.142. 243.235 em agosto. 311.552 em setembro. Inclusive eu tenho até um vídeo falando, a esquerda pira quando vê essas notícias. E em outubro, 394.999. Cerca de... Nós estamos com um saldo negativo ainda. Sim, estamos com um saldo negativo. Mas eu tenho quase que absoluta certeza que no mês de novembro nós vamos ficar no positivo no ano. Aí você vai ver Haddad, vai ver Lula, vai ver Ciro Gomes, vai ver Humberto Costa, Paulo Pimenta, o Jandirão. Todo mundo muito bravo. Porque é impressionante. Perdeu-se bastante emprego, mas as medidas que o governo federal tomou preservou os empregos e agora está criando empregos. Nós estamos vendo... Eu tenho todo o trabalho no setor privado e estou vendo a demanda como aumentou assim surpreendentemente. Nós estamos tendo realmente um crescimento estrondoso de ofertas de trabalho. Isso devido ao governo federal. Aqui em São Paulo nós temos um governador que não preza pelo emprego do povo, não preza pelo bem-estar do povo. Ele preza, sim, pela sua candidatura em 2022. Ele quer porque quer ser o herói nacional em 2022. Então, infelizmente, nós temos um governador aqui. Olha, lembra da reunião lá presidencial, ministerial, em que o Bolsonaro falou umas verdades? Então, lembre daquela reunião. Mas voltando aqui, nós temos cerca de 171 mil negativo. Eu creio que agora em novembro vai aumentar muito, 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 muito as vagas. Creio que vai passar dos 300 mil novamente. Então, nós vamos passar a ter um saldo positivo de criação de empregos. Está certo? Creio também que em dezembro, isso nós vamos ficar só sabendo em janeiro, nós vamos ter, porque é final de ano, empregos temporários. Vai haver uma criação muito grande de empregos. Eu creio que lá para janeiro nós vamos ter aquela boa notícia. Olha, fechamos o ano no positivo, em 500 mil empregos. Vai ser muito, muito hilário. Porque você vai ver esses caras chorando e atacando o governo Bolsonaro de todo jeito, porque eles falam o quê? Olha, tem 12 milhões de desempregados. Mas eles esquecem que os 12 milhões de desempregados vem de lá do governo Dilma, passa pelo governo Temer e vem diminuindo no governo Bolsonaro. Eles não falam isso para as pessoas. Eles falam o quê? Tem 12 milhões de desempregados por causa do Bolsonaro. Está certo? É isso que eles dizem. Mais aqui, mais notícias. Vocês podem entrar em gov.br, www.gov.br E vai em notícias. Você coloca nas últimas notícias, você vai ver esse tipo de notícia. Cajé de confirma retomada da economia brasileira. Pelo quarto mês consecutivo, novo cadastro geral de empregados e desempregados registrou o saldo positivo. Foram 1.548.628 admissões contra 1.153.639 desligamentos. Melhor resultado não apenas para 2020, como também o melhor da história, desde 92. Então, está aí. Vem, vem assim, crescendo vultosamente os empregos no Brasil, graças a Deus e graças ao governo Bolsonaro. Porque se dependesse dos governadores, estaríamos lascados, tá? Desempenho regional. O mês foi positivo nas cinco regiões. Ou seja, criou-se vagas de emprego em todas as regiões do país. Nenhuma ficou no negativo, tá? Modernização trabalhista. Em outubro, houve um saldo positivo de 10.611 empregos na modalidade de trabalho intermitente. Resultado de 19.927 admissões contra 9.316 desligamentos. Para vocês entenderem a importância das reformas trabalhistas, as reformas tributárias que têm que ser feitas aqui no Brasil, para que você consiga gerar emprego, empregos com qualidade, empregos que sejam registrados em carteira, para que as pessoas tenham condições de não depender do governo. Porque o melhor programa social que tem, não vai haver outro programa social melhor que esse, que é o governo conseguir gerar empregos. Um emprego é o melhor jeito de ajudar uma pessoa. Um emprego de qualidade. Onde a pessoa tenha a sua dignidade, não dependa de esmolas do governo. Está certo? Esse é o melhor programa social que um país pode fazer. Gerar empregos. E o Brasil vem fazendo isso. E eu vou mostrar para vocês aqui a prova disso. Olha aqui. O porquê que vem acontecendo esse fenômeno de criação de empregos. Brasil avança em ranking mundial de competitividade. Ainda estamos muito atrás. Precisamos de várias reformas. E eu recomendo que você assista o meu vídeo, o último vídeo que eu soltei, falando sobre a reeleição de Maio e Alcolumbre, para que você entenda a importância de termos ali na presidência das casas, pessoas comprometidas com o crescimento do governo do Brasil. São pessoas que tenham comprometimento e queiram o melhor para o Brasil. É isso que nós necessitamos na presidência das casas. Porque são eles que pautam o que vai ser votado. Pautam reformas, pautam leis, pautam tudo. Está certo? O Brasil avançou no ranking de competitividade. O Brasil ainda está muito atrás. Mas está melhorando. O Brasil vem melhorando a posição no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial em pesquisa de opinião sobre infraestrutura de transporte conduzida pela Fundação Dom Cabral. Empresários brasileiros apontaram melhoras nos quatro indicadores utilizados. A eficiência dos serviços aeroviários teve um salto de 18 posições. Seguida da eficiência de serviços portuários que ganhou 13 posições. A qualidade das rodovias brasileiras melhorou oito posições enquanto a eficiência das ferrovias melhorou uma posição de 86 para 85. Isso tudo passa pelas mãos de um homem no governo que é quem? O nosso querido ministro Tarcísio. Esse cara que eu admiro que vem trabalhando e fazendo um trabalho fenomenal com poucos recursos ele tem feito muito mais que muitos governos somados. Mais do que governos Lula, Dilma, Fernando Henrique ele está fazendo muito mais. Porque ele consegue fazer muito com pouco. Tá bom? Então esse cara ele está de parabéns ele é admirável Bolsonaro acertou em cheio quando escolheu ele para assumir o Ministério da Infraestrutura. Os dados foram apresentados no segundo seminário de competitividade do setor de infraestrutura evento promovido pelo Ministério da Infraestrutura e pela Fundação Dom Cabral em uma edição totalmente online e aqui no www.gov.br você pode estar acessando essa notícia e lendo ela na íntegra senão eu vou me estender demais. Mas aí para vocês verem a importância de não se ter corrupção no governo de se fazer as reformas necessárias para que o Brasil tenha competitividade e gere mais empregos. O Brasil tem todas as condições do mundo para se tornar uma grande potência. basta que o povo apoie o governo e que a gente consiga aí colocar na presidência das casas pessoas realmente comprometidas com o crescimento do Brasil. Aí sim não tem China não tem Estados Unidos ninguém segura o Brasil. O Brasil vai dar um salto muito grande também. Espero que vocês tenham entendido aí tenham gostado e dê uma olhada no Twitter para você ver como esses caras ficam bravos com boas notícias do Brasil. Um grande abraço que Deus abençoe a todos.